Música Bancada Fretilin, Rússio Urzente, Governo, ato soluciona o problema, ira, setor, saúde Deputada Bancada Fretilin, Nurima Ribeiro Alcatiri, Rússio Urzente, Governo, ato soluciona o problema, setor, saúde Estamos na verdade, o público não é o presidente da república, preocupa o setor saúde, na categoria de Tamaona vai colapso Liga a gestão, o orçamento, se gestar uma cladeira, se é uma nem bem atorrar a gestão, lei é a capacidade de atorrar a gestão Claro que a execução se sai lá longe, gestar o orçamento para o primeiro trimestre, mas já tudo, e da nem a mósqueda Da nem a casa, a me sempre levanta, a me sempre questiona, a me convida também, a me rende, a senhora ministra tomar a me belê e a responsabilidade é o ministério de saúde do Ministério de Saúde, que é parte do 9º governo. O 9º governo lidera a Rússia, o primeiro-ministro Xanana Guzmão, então é responsabilidade coletiva. Então, precisa que o governo se faça para melhorar a situação da saúde. A recomendação é que, primeiro, você reconhece a falha, e a segunda, você tem uma solução muito boa. Então, a gente não liga direto para o povo de Mouros. Isso significa que a gente tem um impacto negativo, mas o governo todo se reta um impacto negativo e reta um impacto negativo. Então, precisa... a capacidade de reconhecer a falha e a capacidade de reconhecer a falha, para calar o serviço da Né, se a Béle declara a reavaliação. O deputado da bancada governo Virgínia Anabelo reconhece que o problema é o setor de saúde, barra que não precisa atenção se o governo o soluciona. Isso é um problema bom que a gente tem que ter saúde gratuito. Saúde, quando é gratuito, significa que todo o Estado tem mais. Agora, a nação ainda não tem necessidade de saúde. O orçamento do Estado tem que ter cuidado, gerar cuidado. A área é importante, tem que ter cuidado. Claro que a saúde tem que ter cuidado. Então, ainda não sai problemas no setor ainda. Então, talvez o governo do parlamento, o governo, o governo tem que ter saído do governo. O orçamento ainda é suficiente para a eletrificação nacional, ainda tem que ter cuidado com a eletricidade, diminuir o ministério social. Então, a gente vai ao fim das daqueles aqueles órgãos têm seu calendário que a saúde se crita de uma situação ... Aí a gente vai ao fim do governo da lei, então eu faz tomas todas as bem. Dada a unha, estokado a Imoruk vital, essencial, não necessário. E a Instituto Nasional Farmacia e Produto Medico por cento-tolão resencionada. No por cento-tolão resencionada com estokado e a ela, também a governo apoiada no orçamento milhão-valu. Sosa a Imoruk, o Dibele Agüentato, tinang-i-datan. Arrohimadia, Jame dos Santos, Zimen.